Fonte de mel Os olhos da igreja Cabo e máscara Choque a trozo E o cacho das acâncias Luz das acâncias Você é mãe do sol Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Linda, você é linda, você é linda sim, você é linda, é mais muito linda pra mim. Você é linda, é linda sim, você é linda demais, você é linda, é linda, é linda pra mim. Pode ser, é linda, é linda sim, é linda muito linda, volta do mar, do amor que bateu em mim. Fonte de mel, com os olhos de gueixa, cabo, máscara, choque a tua azul, e o caixa de acássias, Por das acássias, você é mãe do sol. Lá, 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 A pátria é linda, pode ser a linda assim, onda do mar do amor que bateu.